Vamos começar a recolher diversos tipos de pedras lunares. Sim, assim que voltarmos para a Terra faremos diversos experimentos. Ei, vocês dois vão ficar com essas barruzeiras de pedras ou vão-me fazer uma massagem? Mas que porra é essa? Como esse idiota veio parar aqui? Me cansei da Terra e seus seres inferiores e vim passar umas férias aqui na Lua. Aqui está um tédio do cacete, que tal os dois fazerem um show para mim? Tirem a roupa e façam amor. Se nós fizéssemos isso, iríamos morrer seu imbecil. Não dê assunto para ele querida. É, isso seria uma pena, especialmente porque não ia ter ninguém para me fazer uma massagem. Então dançem para mim, o Poderoso Troll ordena. O que vocês estão esperando? O Poderoso Troll está ficando impaciente. Ah, se vocês não vão fazer porra nenhuma então vão embora daqui. Está bem, você que manda. Adeus. Ei, esperem aí, eu estava só brincando. Voltem aqui porra. O Poderoso Troll ordena. Até porra. Como diabos eu vou sair daqui agora? Puta que pariu. Troll. 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 Troll